Começa nesta sexta-feira e segue até este sábado a quarta edição do Seminário Regional de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias. É o momento que a gente para para pensar sobre a educação de jovens e adultos, sua importância, né? É o momento também de formação, tanto para profissionais aqui da casa, como também para alunos de licenciatura e para os próprios alunos da lixa. O evento será aberto às 14 horas nesta sexta-feira. Já os minicursos e oficinas acontecem na manhã deste sábado. Nós temos atividades culturais, nós temos palestras, mesas redondas, temos também exposições de alunos dos cursos de agroindústria da lixa. E no sábado pela manhã nós temos oficinas e minicursos, tanto para os profissionais que se inscreverem, como também para os alunos de licenciatura e ainda para os próprios alunos da lixa. O seminário, que tinha uma expectativa de inscritos de 120 pessoas, já ultrapassa os 120 inscritos. Exposição de produtos, vendas, dentre outras atividades, serão parte do evento que pretende debater os desafios e potencialidades de jovens e adultos, além de proporcionar um espaço de reflexão, a fim de que possam aprimorar as práticas pedagógicas. É o momento de pensarmos como ela acontece, refletirmos sobre a forma de educação que está sendo oferecida, como melhorá-la. Essa é a nossa intenção. Obrigada. Obrigada.